tá pensando em trabalhar no aplicativo rapi tá então fica nesse vídeo porque o que eu tenho para te falar aqui vai abrir teus olhos fica comigo que eu vou te contar as dor de cabeça e os estresse que esse aplicativo te oferece de bônus isso mesmo fica no vídeo até o final E logo depois que o editor cabeça de bag rodar a vinheta salve salve galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo meu nome é Dilmotoboy sem medo de aplicativo aqui a gente falamos a verdade do que doer sem medo de aplicativo bom vou te convidar você se inscrever no canal se você não é inscrito já se inscreva deixa aquele like que fortalece demais quer participar de um grupo do telegram o link vai estar aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado bondinho eu quero trabalhar na rapi a rapi paga bem depende depende de como a rapi paga bem se for para retirar pedido em restaurante muitas das vezes paga bem muitas das vezes paga mal a rapi é um aplicativo comum como todos outros só que tem um algo a mais esse algo a mais é o estresse e a dor de cabeça que ele gera dinheiro para os seus entregadores todos os dias você só tem a devez a cumprir com a rapi bônus você ganha é só dor de cabeça vamos a primeira coisa ruim da rapi bloqueio como que funciona os bloqueios da rapi esses bloqueio é muito simples você pegou um pedidinho da rapi tô com um pedido ali você pegou e de repente aquele pedido tá demorando demais não sai e você fala por não vou ficar mais nesse pedido não tem opção de sair do pedido numa boa você tem que chamar o suporte chamou suporte da rapi eles vão te dar um bloqueio de uma hora você ficar uma hora sem sem trabalhar por que que eles faz isso isso é uma maneira que eles encontrou de doutrina você a seguir as regras do aplicativo deles isso mesmo o segundo motivo para você não trabalhar com a rapi dívida do nada geralmente quando você pega um pedido da rapi e de repente o cliente cancela ou sei lá por não tem um produto isso gera dívida de e como faço para tirar essa dívida vou te explicar mais para frente como que você vai tirar essa dívida rapi tá terceira coisa golpe na rapi é muito comum bom eu vou te dar aqui na prática o que aconteceu comigo e como foi gerada a dívida tá e até mesmo bloqueio acontece hoje na rapi dessa forma vamos lá tô com o pedido para mim da rapi eu peguei o pedido era para fazer uma compra no na farmácia drogaria eu fui fazer essa compra chegando lá é o cliente já mandou mensagem para mim pedindo que não era para fazer a compra para mim até o endereço aonde ele tava eu falei ó o meu deslocamento você vai ter que pagar só que antes eu vou chamar o suporte porque qualquer coisa do tipo assim é bom você orientar o suporte vou falar também sobre a os perrengues que a gente tem de suporte entrando em contato com suporte o suporte me orientou para mim ir até o cliente cheguei até o cliente é o cliente tava me aguardando na porta beleza fui lá fiz o pagamento de 250 reais o cliente me pendei o pacote botei na bag e fui até o endereço que era para ser entrega aquele pacote quando eu chego perto do endereço de quando eu tava perto de chegar no endereço o pedido sumiu da tela imediatamente recebi uma dívida no valor de 250 reais e um bloqueio aí meu amigo já fiquei desanimado fiquei o resto da noite sem trabalhar claro tive que ficar duas duas horas e meia lá na linha de vasconcelo para quem não sabe onde que fica o suporte da RAP aqui de São Paulo né na avenida linha de vasconcelo fiquei duas horas e meia aguardando ser atendido para eles tirar a dívida de mim na boa tirou a dívida de mim tudo certinho mas eu perdi duas horas lá duas horas e meia na segunda-feira e perdi a noite toda sem trabalhar por conta daquele bloqueio tá para você ver como que as dor de cabeça da RAP como que faz para evitar esse tipo de bloqueio da RAP não tem como evitar todos os pedidos da RAP se você sai dele você é bloqueado se você entrega o cliente reclama você é gerado uma dívida então na RAP não tem coisa boa você na RAP você tem que andar com cartão de remédio para dor de cabeça e outro cartão de remédio para não se estressar para tu não tem infarte o seu psicológico vai ser deturbado a sua pressão vai abaixar vai aumentar porque na RAP é só estresse vou te encontrar outra coisa que aconteceu comigo que gera bloqueio que é para você ficar esperto recebi um pedido para comprar na farmácia fiz a compra fui entregar para o cliente quando eu chego lá o cliente não atende a mensagem não atende o porteiro que telefonou lá nada entra em contato com o suporte peço ajuda o suporte me ajuda me orienta suporte fala pede o nome do porteiro e deixa na portaria tirou a foto da fachada do prédio fiz tudo isso beleza trabalhei no domingo trabalhei na segunda na terça-feira recebi esse bloqueio aqui fui banido da RAP tá vendo aí e o ladrão quem saiu por ladrão que saiu por culpado de tudo foi eu o cliente lucrou com produto o suporte tá lindo e maravilhoso lá no cantinho dele e nós entregador pagamos um preço muito alto é essa a verdade entendeu nós entregadores somos taxados de bandido naquela época eu não tinha experiência que eu tenho hoje de filmar tirar prints e fazer tudo isso porque se naquela época eu tivesse fazido isso hoje eu tinha processado a RAP mas com o tom da vida eu aprendi que eu tenho que me defender porque eu não posso ficar de braço cruzado e deixar o aplicativo fazer o que bem quer comigo e por isso que eu ensino aqui no meu canal a você se prevenir de injustiça desses aplicativos de taxar você como bandido como ladrão de algo que você não fez ele sabe que os entregadores não conhece os seus direitos aí eles fazem isso aí pinta e borda e fica por isso mesmo o aplicativo ele tem a obrigação de defender o cliente e o trabalhador ele não pode simplesmente acusar um e proteger outro ele tá ali para avaliar os fatos o ocorrido se o cliente reclamou dizendo que o pedido não foi entregue liga para o entregador e pergunta se realmente aconteceu isso de fato de ele entregar ou não ou manda uma mensagem para que o entregador é contesta de verdade mas sem bloquear o entregador sem trazer prejuízo para ele que muitos aplicativos hoje tá fazendo isso principalmente o iFood primeiro ele bloqueia depois ele manda a mensagem para você contestar o bloqueio não era mais fácil pelo menos mandar mensagem antes para o cara se proteger e deixar o cara trabalhando de boa não primeiro bloqueia mas vamos para rápido que seja o que interessa é rap cash toma muito cuidado com rap cash muitas das vezes pode até não gerar um bloqueio mas gera uma dívida do nada imagina você trabalhando a semana inteira e você fatura mil reais na semana e no domingo no último dia na madrugada que você encerrou tudo você vai para casa quando você acorda no dia seguinte se depara com a dívida de 200 reais e você trabalhou a semana precisando daquele 15 mil reais que você fez o que vai acontecer você vai na segunda-feira vai lá na linha de vasconcelo que é a base deles e vai tentar tirar aquela dívida a dívida vai ser tirada e eles vão te devolver os 200 reais só que tem uma pegadinha esses 200 reais que ele vai te devolver você não vai receber na quarta-feira vai receber na outra próxima quarta-feira é assim que a rap trabalha quer ter dor de cabeça quer você ter estresse trabalha na rap a rap te oferece isso gratuitamente muito cuidado ao sair de pedido da rap muito cuidado com os bloqueios da rap é uma plataforma que não tem respeito nenhum para com seus entregadores bom galera quer mais vídeo como esse deixa aqui nos comentários farei mais vídeo sobre a a rap vamos questionar tudo juntos seremos mais forte Unidos jamais seremos vencido sem medo de aplicativo forte abraço tchau tchau